E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul. E no último sábado foi entregue pela primeira vez aqui em Guaxupé a comenda professor Antônio Greco para os destaques esportivos que fizeram a história da cidade. E foi uma belíssima cerimônia, cerca de 10 pessoas foram homenageadas e várias estiveram no teatro para presenciar esse grande evento. Para falar um pouco sobre a entrega dessa comenda, nós estamos aqui nos nossos estúdios com o Sebastião Esmargiassi, que é o Macalé, figura conhecidíssima do futebol e do esporte aqui. E o Murilo Galassi, que é o diretor da divisão de esportes aqui da cidade de Guaxupé. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês de nos atender. Muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado a vocês, um abraço. E estamos aqui para contar alguma coisa de Guaxupé no seu esporte. Murilo, muito obrigado também pela presença. Obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns pelo dia do profissional da educação física no último sábado. E também estender a todos os profissionais de educação física o nosso abraço comemorado no último sábado, dia 1º de setembro. Comemorado junto com o aniversário do Corinthians, inclusive. Você não é corintiano, né? E isso não precisa ser falado. É, então. Tudo bem. Não é, Macalé? Corintiano, Macalé? O programa ia dar tão bem. Não, calma. Vamos voltar. Vamos voltar. Atenção. Brincando, corintianos, pelo amor de Deus. Murilo, fala um pouco para a gente. Conta um pouco da história da comenda, o que ela é, com que intuito ela foi criada e por que homenagear essas 10 pessoas nesse primeiro evento que foi no sábado. Bom, a comenda, ela foi criada agora, ela virou lei municipal, tá? Aprovado pela Câmara, pelo prefeito, né? Sim. E o intuito geral dela é homenagear as pessoas que fizeram ou fazem, né? Até hoje, pela história de Guaxupé, pelo esporte guaxupeano, né? E esses 10 nomes saíram de uma reunião entre o Conselho Municipal de Esportes e a Secretaria de Esporte de Guaxupé, onde tinha lá seus 25, 30 nomes. Porque cada conselheiro do esporte sempre indicava uma ou duas pessoas. Sim. Então, foi feita uma lista geral e dessa lista decidiu-se que a primeira comenda agora seriam 10 homenageados, né? E foi o Nanomidade, o nome do professor Antônio Greco, onde depois até pode falar mais do que eu, que treinou com Antônio Greco na escolinha dele. Então, foi, eu acho, bem merecido, bem justo, né? Os 10 nomes que estavam presentes. Logicamente que poderia ter um ou dois a mais ali que realmente merece essa homenagem, mas que fica para o ano que vem, porque a lei permite a gente fazer 10, né? Não é que a lei permite, não é obrigação. Mas para não ficar um evento muito longo, não ficar um evento muito assim, a gente contabilizou 10 para depois, nos próximos anos, ter mais gente para homenagear. Ô Macalé, conta para a gente um pouco da sua história, é meio chovendo molhado, né? Mas conta um pouco para a gente da tua história, bem sucintamente, a tua relação com a esportiva de tantos anos e a sua relação com o esporte, e também receber uma medalha com o nome do professor Antônio Greco, que, como o Murilo falou, foi seu parceiro por muitos anos. Para fazer justiça, eu só estou aqui hoje, só recebi essa comenda no sábado, justamente por causa do São Antônio Greco, o professor Antônio Greco. Desde sete anos, ele começou a treinar gente. Era um homem que era respeitado, dentro do estrenamento dele. Inclusive, ele revelou gente, jogou no Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, muitas, mas muitas, muitas pessoas, entendeu? Ele teve uma carreira brilhante, era uma pessoa muito afável, entendeu? Olha, ficava nervoso, podia acabar, que aí ele chamava a gente. Então, deu o exemplo. Então, uma das coisas que eu estou aqui, com certeza, foi por causa do Antônio Greco. Agora, revelava jogador numa facilidade danada. O futebol de Guaxupé, que é tempo, era 52, quando foi fundada a esportiva. Ele, se fosse disputar um campeonato mineiro hoje, aqueles times fariam um sucesso na primeira divisão de Minas. Tinha muitos jogadores, muitos mesmo. Era difícil entrar no time. Eu, por exemplo, desses times bons mesmo, da esportiva, eu consegui jogar quatro, cinco vezes. Então, mas tinha gente de seleção mineira, entendeu? A gente jogou no Palmeiras, Internacional, então... Porque os times do interior tinham espaço ainda. Não tinha facilidade. Se você tinha condição, você jogava. Então, ele caminhou todo esse povo. Ele foi realmente um revelador de craques. Murilo, você... A emoção do Macalé é muito visível por ele receber essa comenda. E a cerimônia de sábado foi bem isso, foi emoção a todo momento. Como que você... A chegada até esses dez nomes, como que foi feita essa triagem? Você falou que tinha uma lista anterior e tal. E se você lembra de outros homenageados que também teve até homenagem póstuma nessa homenagem de sábado. Como que foi feita essa triagem para se escolher os dez homenageados nessa primeira entrega da comenda? A gente levou muito em conta... Como é que eu posso te explicar? Para ficar bem explícito, né? A gente levou muito em conta a história do esporte guaxupiano. Começando por aí. Lá atrás, os primeiros, quem foram? Quem conseguiu, por exemplo, hoje, se tem muita escolinha em Guaxupé. O Parque tem, o Jardim Arminda tem, o Planalto tem, a Mugiana tem. Vários escolinhas. Mas quem começou com isso? Quem foi o primeiro professor que se destacou, que todo mundo treinou naquela época? A gente chegou num consenso que foi o Antônio Greco. Começou por aí. Mas o Antônio Greco merece ser o nome da comenda? Ele só treinou ou teve algum diferencial? Aí, cada pessoa que você vai entrevistando, perguntando, falava uma coisa diferente do seu Antônio Greco. Uma coisa especial dele que ficou marcada por ele. Então, a gente entrou que ele seria o nome da comenda. Tinha mais dois nomes para votar em um. Eu não lembro que, no momento, quem eram os outros dois. Mas o Antônio Greco foi votado na unidade. Por ser uma pessoa que a gente... Ele morreu, eu descobri isso, pela comenda e tal, em 86. Não era nem nascido ainda. 32 anos. Eu sou de 88. Então, assim, para mim, conhecer a história do Antônio Greco, para eu que fui atrás de tudo isso, tive que entrevistar pessoas que fizeram parte da história do Antônio Greco. Então, a gente conseguiu achar que realmente foi justa a homenagem. E os outros dez também vêm na mesma ordem. Depois dos anos 40 aos anos 50, quem era? Era Greco? Era esse? Era aquele? Dos 50 aos 60, quem que era o destaque? Quem que se... Fulano. Dos 60 aos 70, quem que destacou? Quem que foi importante? Então, veio puxando lá de trás. Como era a primeira, tem que buscar lá atrás. Bem lá atrás. Para a gente conseguir, nos próximos anos, vir atualizando e trazer o pessoal da época nossa aqui. Macalé, a entrega da comenda, você falou um pouco da sua relação com o professor Antônio Greco. Mas, pelo teu conhecido histórico no esporte de Guaxupé, no futebol principalmente, pessoalmente, o que significa o recebimento de uma comenda como essa? Pela sua vida dedicada ao esporte e por todo o trabalho que você fez. O seu sentimento em receber esse tipo de homenagem? O meu sentimento que eu tenho em receber essa comenda é a mesma coisa que eu tenho em Guaxupé. porque eu amo Guaxupé, entendeu? Eu queria jogar futebol. Aí eu joguei de futebol profissional de 18 a 21. Aí chegou a vez, eu fui em Guaxupé, em Belo Horizonte, fiz um teste na América Mineiro, passei. Quando eu voltei para Guaxupé, era a época das Orquídeas, e Guaxupé tinha muita festa, era legal viver aquele tempo lá, como eu vivi bem. Então eu falei, ah, eu não vou mexer mais com futebol profissional, não. Minha vida é aqui, eu quero jogar aqui. E eu sou feliz por isso. Então, na hora que eu fui receber a comenda, me passou tudo isso na cabeça, passou uma viagem. Mesmo que os outros nove, eles também me ajudaram muito, no tempo que eu era treinador da esportiva. Então eu fui, talvez eu seja, o treinador mais novo em time de primeira divisão. Na época eu tinha 30 anos. 30 anos, né? 75? É. 1975. 75, entendeu? Aí, então tem essas coisas que eu guardo para mim, eu estou falando porque, dificilmente eu falo essas coisas, porque eu guardo comigo, mas agora eu achei a hora oportuna de falar, certo? Por um amor a Guaxupé, eu não pensei em profissionalismo, pensei em três anos, e a minha carreira foi isso. Primeiro lugar, Guaxupé. Depois, eu. É, é difícil não estar do teu lado e se emocionar. Macalé, muito prazer em te conhecer. Parabéns pela comenda. Parabéns a todos. Ah, sim, Clelinho, vamos mostrar aqui, por favor, a comenda. Dá um zoom aqui, Mizão. Vamos mostrar a comenda, como que ela é. Vamos lá. Aí. Comenda do professor Antônio Greco, Sebastião Esmargeace, o Macalé, que visivelmente emocionado e com toda razão, né? Parabeniza, a gente te parabeniza e parabeniza aos outros nove homenageados nessa comenda. E agradeço a tua presença aqui, uma honra poder dividir esse espaço com você. e que venham mais homenagens pra você. É, eu agradeço muito a oportunidade, e sempre que possível estarei aqui, e sempre que possível ser homenageado. Parabéns, parabéns mesmo. E, Murilo, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns ao pessoal da Câmara que fez esse projeto, ao prefeito Jardim, que aprovou a lei que torna obrigatório, e obrigado por salvar memórias e histórias de pessoas ainda em vida. Esse que era o principal motivo, né, também, da comenda. Parabéns, assim, o que a gente pode dizer pra você e agradecer também a sua presença aqui nos nossos estados. Eu agradeço mais um convite, e precisar só ligar. E tendo mais alguma novidade, estamos à disposição também. E parabenizar todos os homenageados, que, como Macalé, se emocionam ao falar da história de Guaxupé, e também da história do esporte aqui na cidade.